Olá a todos, eu vou escolher para o meu melhor golo um golo que fiz na época de 2005-2006 num jogo contra o Penafiel. O Benfica ganhou por 3-1, eu fiz dois golos e o meu segundo golo foi para mim um dos melhores golos que fiz ao serviço do Benfica. E o Benfica de novo dois golos de vantagem, o Benfica responde assim Nuno Gomes ganhou o duelo a Sérgio Lomba, disparou, fez um excelente golo o terceiro do Benfica, aí está Nuno Gomes, remate com o pé direito para o lado direito do guarda-redes, é um grande golo. É, sem dúvida, é um passo fantástico de João Pereira a servir Nuno Gomes que de primeira com pouco ângulo a encher o pé e a colocar a bola no posto com o Benfica. Em relação ao melhor jogo, eu tenho felizmente alguns bons jogos feitos pelo Benfica mas vou escolher um para vos obrigar a puxar pela memória. No dia 17 de maio de 1998, ganhamos por 7-1 ao Leça e eu fiz 5 golos. Lembro-me muito bem porque era o dia de aniversário da minha mãe. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto